Eu achei que eu tinha que investir no ser humano, eu não tinha dinheiro para comprar todos aqueles brinquedos também, né? E no começo, hoje graças a Deus, colocamos muito bem os mesmos da Disney, eu ia lá via a etiqueta, a marquinha no brinquedo. Olha, você tem que acreditar nas suas ideias, pode ser absurda ou não, tem que acreditar nessa ideia. Se você acreditar, ela vai se realizar, né? E como? Acreditar em você mesmo. E como? Para fazer o grande Brasil a maior potência do mundo. É por isso que eu digo, se você tiver um sonho, acredite no sonho, que o seu sonho vai ser realidade. Você vai, você que é menino, você vai, eu vou estudar, eu vou formar, eu vou ser um médico, eu vou ser um dentista. Eu vou ser um político, aquilo que você acreditar, você vai ser.